Olá alunos, alunos e aluninhos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada Aqui quem fala é o professor Rafael Guarapa E hoje eu vou abordar nesta videoaula sobre o efeito fade in e fade out Que é muito fácil de utilizar no Blender E vamos aprender como aplicar esse efeito, seja em vídeo, filme, seja em imagens, seja em áudio Música de fundo, a voz, seja o que for Você pode utilizar esse efeito, fade in e fade out Para começar esse projeto, eu vou adicionar um vídeo a ele Na minha pasta aqui que já está aberto, eu tenho alguns arquivos essenciais para utilizar nesse projeto Eu tenho aqui um arquivo de vídeo e eu tenho algumas imagens Como que eu adiciono? Eu clico aqui no meu vídeo e solto aqui no Blender, bem fácil né Isso já foi ensinado em outras videoaulas Ou você pode clicar e apertar Alt Tab E assim você pode também adicionar dentro do projeto Se você tem alguma dificuldade aqui de acompanhar essa videoaula Recomendo que você assista as primeiras aulas do curso Pois ela começa do básico, ensinando como instalar, como configurar Alguns conceitos básicos Com isso você vai progredindo no curso até chegar nessa videoaula Então essa videoaula é para quem já vem acompanhando o curso Então eu adicionei um vídeo E quando eu adiciono aqui uma cena, um vídeo Que ele vai ter filme, áudio Ele vai ter essas duas faixas Então essa primeira aqui é um filme Por que? Quando eu clico no botão direito nela Aqui ele me mostra, é tipo filme Quando eu clico no botão direito na outra faixa Ele me mostra que aqui é um som Então essa outra faixa eu não vou precisar usar nesse projeto Quando você faz a filmagem Ele vai ter a parte de áudio, né Que ele grava o áudio ali do ambiente E o filme, né O áudio eu não vou precisar Vou precisar mais da cena Pois essa videoaula será abordada sobre como adicionar o efeito em vídeo E em outra videoaula vamos aprender também em áudio Então basicamente, quando você seleciona uma faixa de vídeo Que você adicionou aí, de filme Você pode adicionar esse efeito Fade in, fade out Vamos entender um conceito básico Eu já abordei sobre a opacidade Essa opacidade, se eu alterar aqui Ele altera nessa faixa Por exemplo, se eu colocar aqui 0.5 Ele me mostra, né Que o meu vídeo Ele desapareceu mais Você não tá mais vendo ele como era antes Se você colocar aqui, por exemplo, o valor 0 Ó, clica aqui e eu coloco 0 Enter Ele desaparece totalmente Porque eu tirei o preenchimento dele Se eu colocar 1, que é o padrão Ele me mostra o preenchimento total Então basicamente, é isso O fade in e o fade out O fade in, que é o que a gente vai aprender É... logo aqui no começo Ele vai fazer que efeito? Que efeito seria esse? Ele vai aparecendo gradualmente Ou seja No começo da cena No começo do seu vídeo Que eu vou fazer um pequeno corte seco Ó Você adiciona o vídeo Aí tem aquela parte que você não quer mais, né Você quer daqui pra trás deletar Então eu aperto shift K Deleta essa parte de trás Porque eu não quero Então eu começo aqui, ó Digamos que o meu vídeo comece aqui E a gente começa a ver ele, ó Tá vendo? E você quer que essa parte aqui, ó Até um certo ponto Ele venha aparecendo gradualmente Ou seja No começo Ele começa É... bem escuro Ele começa Sem o preenchimento dele E depois Ele vai aparecendo gradualmente Até mostrar o preenchimento total Da sua filmagem Então você vai encontrar No seu vídeo Até onde você quer fazer esse efeito No começo A gente vai utilizar esse efeito Fazendo um corte seco aqui Só pra que a gente entenda melhor Ó Eu quero até aqui, por exemplo Então aqui eu vou fazer um corte seco Isso é obrigatório? Não é Mas nessa aula Será utilizada Pra a gente entender melhor Visualizar melhor esse efeito Beleza? Então nessa faixa Independente da outra Ó Ela tá aqui Eu vou até separar ela Eu vou aplicar esse primeiro efeito E depois na outra faixa Eu vou aplicar outro efeito Fade in Fade out Primeiro Fade in Ele vai aparecer gradualmente Então como que eu faço Esse efeito? Como que você começa? É difícil? Não Você clica aqui no fim da cena No seu vídeo Selecionado Observe que eu não tô selecionando esse Eu tô selecionando esse Por quê? Eu quero aplicar aqui Então eu vou aplicar nele O que que eu faço? Clico aqui Clico aqui no finalzinho dele E eu venho aqui em opacidade Você clica o botão direito Inserir quadro chave Só isso Ó Quando você clica em inserir quadro chave Observe que a cor da opacidade Ela fica diferente Quando você tá aqui Por quê? Eu adicionei um quadro chave aqui Esse quadro chave Pode ser adicionado em várias partes Da sua cena Pode ser adicionado no final No começo E elas podem ter uma ligação Então quando eu arrasto aqui Eu clico Ó Observe que aqui A cor dela Ó Não tá mais amarela Tá um verde Um verde claro Mas está verde E quando eu chego no final aqui Ele fica essa cor Tá vendo? Porque o quadro chave Foi adicionado aqui Ó Aí eu trago a faixa Trago aqui ó Até mais aqui pro começo Beleza Aqui no começo Eu vou colocar a opacidade Zero E vou clicar aqui no botão direito Inserir quadro chave E vamos visualizar agora o efeito Ó Agora eu vou passar aqui ó Ó E observe Que a cena Vem aparecendo gradualmente Na opacidade Eles tem uma ligação agora Bem fácil né A gente vai fazer esse efeito de novo Pra entender melhor Ele vai aparecendo gradualmente Até o valor Se você olhar aqui Ele te mostra Ó Ali tá 446 Ó 500 0.540 Ó Só de você passar a cena Ó Aqui vai enchendo a barrinha né Ó Ele vai aparecendo gradualmente Ó Feito in Ó Tá vendo? Quanto mais no final Ele vai chegar até o valor 1 Ó E vai aparecer totalmente Ó Tá vendo? Então quanto mais pra trás Ó Ele vai desaparecendo Então o fade in É esse efeito Ele aparece gradualmente Ou seja No começo da cena É Da 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 sua faixa Ele começa a desaparecido Você não vê E ele vai aparecendo gradualmente Olha que legal Ó Tá vendo? E eu poderia ter adicionado o efeito fade in Até a metade dessa faixa Poderia Mas como eu adicionei no final O quadro chave no final dele Ele acabou ficando assim Nele todo Então esse foi o nosso primeiro exemplo Pra gente entender ó Então você vai tentar fazer aí ó Acompanhar a videoaula ó E você consegue fazer esse primeiro efeito Já é um O passo que você avança e aprende algo novo Agora Eu vou continuar aqui a cena Eu vou colocar essa faixa aqui pra trás Eu vou só aumentar um pouquinho o tamanho do meu projeto Botar aqui Mil por exemplo Beleza Essa outra faixa Ó Eu vou adicionar o efeito nela Eu vou fazer um corte seco aqui Só para separar E eu vou aplicar o efeito nela separado Na sua edição Você não precisa fazer tantos cortes Para aplicar esse efeito Mas aqui para que a gente entenda É Como fazer esse efeito várias vezes De diferentes formas Eu vou dividir essa filmagem Em várias faixas Faixas únicas Cada um vai ter o seu efeito Fade in Ó Ele aparece gradualmente Fade out Ele desaparece gradualmente Lembra que a gente começou Adicionando o quadro chave No final da nossa faixa Adicionou aqui E depois no começo Não foi assim que a gente fez? Aí a gente vê que no começo Botou opacidade zero E adicionou o quadro chave Foi assim que a gente fez Agora a gente vai fazer o contrário Porque o fade out Ele começa Ele desaparece gradualmente Ou seja A cena aparece no começo E ela vai desaparecendo Conforme você for passando Então aqui no começo Você vai clicar aqui na faixa Vai clicar aqui em opacidade Inserir quadro chave Beleza Observe que ela ficou amarela aqui Certinho E no final Você clica aqui No final da faixa Você coloca opacidade zero E depois você clica o botão direito Seria quadro chave Só isso Você já aplicou o efeito fade out Pronto Ó Eu vou passar aqui Observe que aqui A minha cena Ela está aparecendo Conforme eu for passando Ele vai desaparecendo gradualmente Até ele desaparecer completamente Ó Tá vendo Então esse é o fade out E aqui É o fade in Que ele aparece gradualmente Ó Se a cena A faixa for muito comprida Como essa daqui É Mostra que A duração desse efeito Ele vai ser mais lento Ou seja Ele não é aquele efeito Que vai aparecer de vez Aos pouquinhos Ele vai aparecendo Ó Tá vendo Bem aos poucos Se aqui A faixa for mais curta Ele vai Aplicando o mesmo efeito Mas O tempo Né O edição de vídeo Tem muito isso Né O tempo O tempo da faixa O tempo do efeito Então isso vai depender de você Se você quer que O efeito dure mais Ó Que ele apareça gradualmente É Mais É Mais demorado Ou mais rápido Então aqui Nessa primeira Tem o efeito Fade in E aqui nessa outra faixa Tem o efeito Fade out Ó Ele desaparece Essa diferença Entre os dois Eu recomendo Que agora que você assistiu Essa videoaula Você treine Pratique isso Com algumas faixas Como eu fiz Faz ficar bem fixado E que na próxima videoaula A gente possa continuar aprendendo Novas coisas E como utilizar Todo esse conhecimento Em um projeto maior Como Imagem Som Um vídeo E fazer esse efeito Várias vezes Você pode observar Na videoaula Que não é difícil Você com dois Três cliques Aqui Adicionou o quadro chave No final No começo Pronto Você já tem o efeito E o legal Desse adicionar Que você pode Clicar o botão direito Inserir quadro chave Você pode inserir Vários quadro chave Aí Isso de inserir Vários quadro chave É quando você quer Aplicar esse efeito De uma forma mais avançada Essa forma aqui A gente utilizou Dois quadros chaves Mas você pode utilizar Vários quadros chaves Isso vai depender De você De como você quer o efeito Mas você já aprendendo A utilizar Dois quadros chaves Um no início No final Você já tem esse efeito Que é muito utilizado Em edição de vídeo Ele é muito utilizado Mesmo Praticamente Filmes Praticamente todo filme Eles utilizam esse efeito Quem edita vídeo Normalmente utiliza Principalmente quando você Vai passar de uma cena Para outra Às vezes Esse efeito Fade in Fade out Às vezes ele é mais rápido Por exemplo Numa cena do filme Às vezes aquela cena Para outra Ela não vai tão rápida Assim Sem esse efeito Esse efeito Mesmo que curtinho Numa faixa curtinha Dá uma suavizada De uma cena para outra Então você percebe Levemente Mas existe aquela suavização Então o fade in É muito utilizado E o fade out Também Então você aprendendo A utilizar ele Você pode utilizar E até se você colocar Uma faixa sobre a outra Ó Você pode Tá vendo Por exemplo Esse daqui É o fade out Né Deixa eu colocar um pouquinho Mais pra cá Ó Esse É É o fade out E aqui é o fade in O fade out Ele Vai Desaparecendo Gradualmente Então você Aqui ó Ele vai desaparecer Ó Desaparecendo Desaparecendo E você já pode Colocar outra cena Aqui um pouco Embaixo Assim ó Tá vendo Aí conforme Ela for Desaparecendo Ó Tá vendo Já pode Ir na outra Que vai aparecendo Gradualmente Nesse caso Eu teria que Botar um pouquinho Assim ó Pra dar certo Ó Ó Ele vai Desaparecendo E conforme Ele desaparece Vai ter o efeito Da outra cena Aparecer E ir aparecendo Né Ó Olha que legal Olha como que fica O efeito Então com esse pequeno Efeito Já faz uma grande Diferença na sua edição De vídeo Principalmente Você tem lá Várias fotos Vídeos E na Na outra Vídeo A gente vai aprender Também a utilizar Com imagens Também E olha só Que legal Ó Tá vendo Ó Fade out Eu sei aqui Porque ele vai Desaparecendo Gradualmente Conforme que ele Desaparece E ele vai ficando Transparente Sem opacidade Ele vai mostrando O que tem Embaixo dele Embaixo dele Tem um efeito Feidinho Que ele vai aparecendo Gradualmente Ó Aí começa a entrar Na outra cena E na outra cena Também tem um efeito Então quando você passa De uma pra outra Fica um efeito bonito Olha que legal Que fica Melhor que se fosse Aquele vídeo É seco Sem nenhum efeito Tá vendo Olha como que fica De um vai aparecendo No outro Então esse efeito De opacidade Que dá essa transparência E essa transparência Permite que o outro vídeo Uma cena embaixo Possa dar esse efeito Um efeito Que fica bonito Aí na edição Olha que legal Tá vendo Então praticando um pouco Você pode Ir para a próxima vídeo aula Beleza Então se você gostou Do vídeo Ajude A gente compartilhar ele Para que outras pessoas Possam adquirir Esse conhecimento Lembrando que Todas as vídeo aulas São gratuitas E sempre serão gratuitas E você pode Deixar seu comentário Sua dúvida Qualquer dúvida Crítica Ou sugestão E temos também O site oficial